Música Fala meus cachorreiros, sejam muito bem vindos a mais um podcast Passeio Guiado Conteúdo esse que eu solto todas as terça-feiras via podcast pra você aí Ajudando você um pouquinho, né? Como que você pode melhorar os passeios do seu cachorro aí Como que você pode ajudar o seu cão Como que eu posso te ajudar aí pra o seu cão fazer um passeio melhor E nesse exato momento estou abaixado recolhendo bosta Não só a bosta do Scully A bosta de um monte de outro cachorro que tava do lado de onde o Scully cagou E eu recolhi a bosta de todo mundo E eu tô abrindo esse áudio aqui pra falar um pouquinho sobre educação E não adianta, né? Puta que pariu! Vou soltar até um palavrão aqui Mas a galera não tem educação nenhuma Primeiro, nessa recolhida de cocô aqui Pô, um monte de cocô, gente O que que custa você sair de casa, né? Pra passear com o seu cachorro E levar um saquinho de lixo Um saquinho de mercado Um saquinho de alguma coisa Pra você recolher o cocô do seu cachorro Mas o quanto que isso custa? Qual que é o valor disso? Quanto que isso custa? Caramba, gente! Nossa! É difícil isso! Por quê? Você deixa o cocô espalhado Aí essa pessoa que deixa o cocô espalhado É a mesma que reclama que o mendigo caga na rua Na frente da casa dela Que de muda! Seu cachorro caga na rua lá E você não recolhe E aí você vai reclamar Que o mendigo caga na rua Na frente da sua casa? Tem que cagar mesmo Passar a bosta na frente do seu portão Fico puto Fico puto percolhinho Mas eu não consigo entender Não faz sentido A falta de educação das pessoas É gigantesca E aí Olha lá A gente sabe passear E a gente acaba passando por diversas situações E uma outra situação que eu passei aqui Agora foi o seguinte Eu Geralmente desço sempre no mesmo horário E consequentemente às vezes a gente acaba encontrando as mesmas pessoas Estou conseguindo voltar com a rotina da Scully Nesse horário de 5 da tarde Agora é 5 e 35 5 e 36 para ser mais exato Estou conseguindo voltar com o horário certinho Regularizando E Lembrando Falando de novo A gente acaba encontrando as mesmas pessoas Que tem uma rotina Que acabam tendo uma rotina com seus cães E elas também não mudam Sei lá 2, 3 dias atrás Encontrei Uma moça Parece Parece um Schnauzer Tá Preto Pequeno Então vai virar latinha Mas tem bem cara de Schnauzer E E eu estou com a Scully ali No momento dela fazer as necessidades dela E a moça vem com o cachorro em cima de mim Na primeira vez Eu estou de máscara Então ela não sabe se eu estou sorrindo Se eu estou puto E eu estou com fone de ouvido Porque eu geralmente venho falando com vocês Às vezes eu venho falando com a equipe Às vezes eu Faço ligação via áudio Né Óbvio né Ligação é via áudio mesmo Mas às vezes eu faço uma ligação e vou Conversando com a pessoa enquanto eu passei com a Scully E tudo mais Desenvolvi isso Essa prática né De fazer Passeio da Scully E Produzir conteúdo Acelerar processos Falar Falar pelo telefone E assim vai Desenvolver essa prática E E bom Na primeira vez Eu estava com fone Mas eu não estava ouvindo nada Eu não estava falando com ninguém Então eu Fui meio educado Naquela Aquela risadinha amarela Ah que bonitinho E fui meio tirando a Scully O cachorro já demonstra sinais Que não está satisfeito Nessa aproximação Ele mostra pra Pra ela Que ele não está feliz Ao se aproximar E que ele se aproxima com receio Então ele vai meio de lado Ele dá umas Umas rodadas Ou então ele vai meio pra cima Meio arrastando E ela segurando Mas o cachorro não está satisfeito O cachorro não está Tranquilo Nessa aproximação Nesse processo de aproximação E no primeiro dia Pô Sabe quando você Vamos lá Homens Se tem algum homem aqui Você vai entender Se for um homem educado Se for um homem Banana de pijama Não vai entender porra nenhuma Mas Você está em uma balada Aí você vê Uma moça bonita E aí você vai lá Conversar com ela Se ela falou não Não é não E às vezes ela não fala não Por ela ser Tipo dar aquela risadinha Sem graça Ha 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 Ah tá bom Tá ok Às vezes não fala não Mas ela demonstra não E aí Olha lá Dei a volta no quarteirão E ela já está parada Com outro cachorro Relando Enchendo o saco Do outro cachorro Puta que pariu E aí O que acaba acontecendo Você fala Você tem que ser malandro E inteligente o suficiente E fala Cara Aqui não vai ter como Não vou conseguir nada E não Não é não E não ficar em cima insistindo Mas não Tem uns bananão de pijama Que fica em cima Enchendo o saco Relando Tocando Mexendo E cara Isso é a mesma coisa com o cachorro E hoje eu tive que ser Aquela Né A mulher Que depois vão falar Que ela é estúpida Que ela é mal educada Que ela é ex Vamos dizer Na primeira interação Eu deixei claro pra ela Ou talvez Tentei deixar claro o suficiente De que aquilo não estava legal Eu não gosto Que as cães se aproximem De outros cães E o porquê Vocês vão se perguntar Mas Zafa Por que você não deixa Eu não conheço Os outros cães A maioria dos cachorros Hoje São mal educados Hoje não Sempre né Eu não vou deixar Meu cachorro Se aproximar De um cachorro Que eu não sei Quem é O que ele pode fazer Se ele tomou Todas as vacinas Se ele se comporta Bem ao estar Com o outro cão Do lado Eu não deixo E foda-se Eu não deixo Ah você é mal Cruel Não sei o que Não Eu sou educado Tenho consciência É diferente Tenho noção Das coisas Eu vivo isso Eu trabalho Com isso Todos os dias Eu prefiro Que a escolha Evite Todos os cães Do que Ela tome Uma mordida Eu tenho que levar No veterinário Porque ela tomou Uma mordida Por que Ah porque eu fui Aproximado Do cachorro Da mulher Lá da rua Que mulher Não sei Vi ela duas vezes Que cachorro Ai não sei Que raça Seve assinado Não sei Eu evito Evite você também Outra coisa Eu vou evitar Você evita Que o seu cão Tenha comportamento inadequado Quando ele vê Um outro cachorro Na rua Porque se ele vê Outro cachorro Na rua E ele fica querendo Ir em cima Toda vez Você não consegue Passear E aqui onde eu moro Tem bastante cachorro Passeando Por isso que tem Tanta cagada Por isso que dá Tanto conteúdo Pro Passeio guiada Porque Quanto mais cachorro Passeando Mais cachorro Passeando errado As pessoas Não sabem Passear As pessoas Não sabem Educar É só Simplesmente Põe a guia E sai pra rua E vamos que vamos Não tem um processo educacional Processo de ensino É só assim Põe a guia Vamos pra rua E vamos ver o que vai dar Se der ruim Ai meu cachorro é ruim Se der bom Ai que sorte Tive tanta sorte Com meu cachorro Então não deixe Eu não deixo mesmo Se aproximar E é isso que ele Muitas vezes Quando não é tão forçado Assim Ela mesmo Não dá sinais De que quer aproximação Quando existe Um forçamento E aí eu diria Forçamento Vindo da pessoa E não De mim A pessoa forçando Essa interação Ela Cara Ela é óbvia É um cachorro Ela vai E cheira E às vezes Ela tá interagindo Legal Brincando Querendo brincar E eu fico puto E aí hoje Foi o que aconteceu Ela Forçou essa interação Eu falei Não, não, não Aí eu falei Pra ela Eu falei Não, eu não Eu não deixo Não, mentira Ela falou Ela veio, veio, veio Veio, veio E eu fui esquivando Acho que ele meio que esquivando E eu esquivando junto E aí chegou uma hora Ela falou Ela é brava Ele morde Ele, né Primeiro que falar ele Porque acho que ele tem cara de macho As pessoas nunca viram uma muna Ele morde Aí eu falo Não, ela não morde Tá tudo bem Ah tá E aí vai aproximando-me cada vez mais Né Às vezes eu falo Ele morde É Aí eu faço aquela minha cara de tipo Aham É um cachorro Cachorros mordem Né E aí a pessoa se afasta Mas hoje eu fui inocente E não fiz a gracinha que geralmente eu faço E aí o que aconteceu Ela se aproximou mais ainda E no que ela se aproximou Eu falei Ó, eu não deixo interagir Ah é? Por quê? Eu falei Por que não? Não te conheço Não conheço o seu cachorro E aí o que acaba acontecendo? Nossa Que cara escroto Que cara estúpido Que cara sem noção É Você acha isso? Então tá bom Paciência Tá tudo bem Nada de errado com isso Só a diferença do meu Como pro seu é que o meu é educado O seu não E sabe qual é Sabe o que muda Disso tudo? O dono O tutor O pai A mãe Se fosse uma criança Vamos lá Uma criança Você com uma criança Passeando com o seu filho E aí vem uma mãe Com uma outra criança Querer forçar uma interação Você deixa? Não Você não conhece aquela criança Você não conhece aquela mãe Você não sabe o que pode acontecer Você não sabe se aquilo lá É um forçamento Por um golpe Né? Por uma questão de segurança Tanto sua Quanto da criança Você não sabe Você não deixa Por que que eu tenho que deixar Porque eu tô com o cachorro Eu não deixo Dane-se Desta você que deixa Atrapalha todo o seu passeio Desta você que deixa Atrapalha toda a sua caminhada Beleza? Então Continuando Eu tava no Há alguns dias atrás Antes mesmo do Henrico nascer Eu fui até a casa da minha mãe Caminhando com a Scully Pegar Fui pegar Não sei Minha mãe tinha comprado alguma coisa E eu falei Ah, eu vou sair com a Scully Eu vou sair com a Scully Já aproveito e passo aí E eu pego Acho que ela tinha comprado Alguma coisa pra Henrico Alguma coisa do tipo assim É beleza Aí cheguei lá A moça que trabalha No prédio da minha mãe Que é a zeladora O prédio da minha mãe É um prédio pequenininho A zeladora tem uma cachorrinha E ela tava com a cachorrinha Lá na frente Do prédio E eu fiquei esperando Minha mãe lá embaixo Por causa do negócio Da pandemia Ah, eu não vou subir Tem que limpar as patas Do cachorro Tem que tirar tênis Eu falei Não vou subir Dá esse aí Aí ela desceu Aí ela veio descendo E Ela desceu E desceu com o cachorro dela Com o Quick Aí Eu já fiquei esperando A minha mãe lá embaixo Um tempinho, né E a A moça tava com a cachorrinha, né E a cachorrinha Toda faceira Pra Scully Esse Rebolation Toda Reboladeira Querendo vir pra cima E aí Scully Do meu lado Assim, me olhando Me olhando Só Só me olhando Tipo assim Nossa, que cachorro besta E tipo E eu falando Muito bom Scully Parabéns E tal Porque ela tava Se comportando bem E a cachorrinha Querendo vir pra cima E querendo pular E Mordiscar E brincar E a Scully aqui De boa Quando a Minha mãe desceu Com o Quick O Quick É O cachorro ruim Da minha mãe Não é 100% Treinado Mas também não é Meu Deus do céu Que coisa ruim Ele Interagiu com a Scully E com ele Eu deixo A Scully Interagir E eles Deram aquela rodada Aquela brincada Se divertiram E aí a moça Falou, né Nossa A Scully nem ligou Pra minha cachorra O que que isso mostrou Pra mim? Que A Scully Sabe O que ela tem que fazer Um cachorro novo Que não passou Por um processo De Socialização De socialização Que não Foi Integrado Com a Scully E que Ela sabe Ela não se aproximou Ela ficou na dela aqui O cachorro da minha mãe Que ela já conhece Que já tem uma história Era que eles chegaram Praticamente juntos Cresceram juntos Na verdade Esse que ele cresceu Ele ficou pequeno É o New York Mas o Quick tinha Quando esse que ele chegou O Quick tinha O Quick de fevereiro Esse que ele de outubro É uma diferença aí De seis, sete meses Acho que é mais ou menos De seis meses Sei lá Não sei Vou ter que fazer conta aqui Mas essa foi a grande diferença Essa foi a Eles conviveram juntos E eles podem brincar Se divertir Não tem problema nenhum Tanto que eles se divertem E é isso que ele sabe Brincar com eles Tá E é esse que é O diferencial Isso que é o legal O seu cachorro Ao sair na rua Ao levar Ao ir passear Ele saber Com quem E quando Ele pode integrar Interagir Brincar Se divertir E não ele ser Aquele cachorro chato Que fica ainda Em cima de todo mundo E aí As pessoas perguntam E falam Ai, o meu cachorro É um saco passeando Ele vai em cima de todo mundo Porra, você deixa Você força a interação Você empurra Basicamente O seu cachorro Em cima dos outros Seu cachorro Não pode ver Você não pode ver Um cachorro Que você já vira Uma pessoa Fica sorrindo E fica Caramba, gente É muito mais fácil Do que a gente acha E as pessoas Elas ficam colocando A culpa Isso é o pior Colocando a culpa Dos problemas Do cachorro Nos outros No cachorro Não Pega a parada E pensa E olha E você vai encontrar Onde está o problema Você não precisa Ficar olhando Para os lados Não precisa ficar Olhando Para todos os lugares É só você olhar Para dentro É só você olhar Para você Está aí o problema O problema é você E por que o problema é você? Porque você não vai Atrás De conhecimento De treinamento Ou até vai E chega num certo ponto Você para Porque existe uma coisa Sempre que a gente vai Treinar Ou fazer qualquer coisa Fazer qualquer coisa Fazer qualquer mudança Para bom Para bem Aquilo É difícil E quando fica difícil As pessoas recuam Elas param Né? Elas deixam De fazer O que elas Deveriam fazer Beleza? Bom galera Então Mais ou menos É isso Se você quiser Fazer parte Do Manual do Cão Ideal Super fácil Me manda um direct Ou vai lá No link Do perfil Na bio Do meu Instagram Tem um link lá Manual MCI Agora Você vai entrar Se você tem alguma dúvida Ainda Tem um vídeo lá Explicando Contando exatamente O que que tem Dentro do Manual do Cão Ideal Para você Entrar agora E Transformar A sua relação Com o seu cachorro Melhorar a sua qualidade De vida Melhorar a sua vida E dar uma melhor Qualidade de vida Para o seu cão Também Beleza? Então esse foi Mais um podcast Passeio Guiado Eu fico por aqui A gente se ouve Semana que vem Às 10 horas da manhã Beleza? Então Fui! 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 Fui!